Música Todo mundo cantando assim ó Deixou sua glória, foi por amor Foi por amor E o teu sangue derramou Que grande amor Aquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Santo de Israel Luz do mundo Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus Você pode dizer assim ó Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida O príncipe da paz O príncipe da paz, o grande Eu te adai Santo de Israel Luz do mundo Galiléu Jesus, 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 Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Jesus, Jesus, Galiléu Oh, 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 oh Galileu, cante Galileu, Jesus Jesus, Jesus Cali meu, Jesus, Jesus Cali meu, Jesus, Jesus Olá povo de Deus, povo da aliança, eu quero cumprimentar-lhes em nome daquele que quando o João foi arrebatado e viu nos céus, aquele ser maravilhoso, que os seus olhos eram como chamas de fogo, que representa aquele que sonda e conhece cada um de nós. É como um raio-x, ou como eu lhes disse, uma ressonância magnética que penetra lá nos meandros da nossa alma e vê aquele que tem as sete estrelas em suas mãos, aquele que passeia no meio dos sete candinheiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos, pastores, e os sete candinheiros são as sete igrejas, Aquele que da sua boca saía uma espada afinada de dois gumes. Quem é ele? Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus. Razão de eu e você estarmos aqui. Não há outra. Tudo é para a glória dele, é para ele. Ele é o Rei, o Soberano, o Eterno. Glórias a Deus por isso. E você está orando? Nós estudamos aqui, quando o João viu aquelas taças, quando o João viu aquela taça, aquele sensário subindo, que representa as nossas orações, as orações dos santos. Vou repetir aqui, Deus, dentro do seu plano, como Deus soberano e sábio, ele já traçou os seus projetos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e dentro daquilo que ele pré-determinou, está inclusas as minhas orações e as suas intercessões. Esta ideia de que, se você orar, se a igreja orar, Deus faz, e se a igreja não orar, Deus faz a mesma coisa, permita-me dizer, é balela. Ué, pastor, o senhor está contradizendo o que o senhor já tem dito para nós, como o senhor fala que Deus, nenhum plano dele pode ser frustrado. Se a sua igreja, se você não orar, outros vão orar. Porque as orações e a pregação do Evangelho faz parte do projeto de Deus. Quando líderes falam isso, traz aos crentes uma vida acomodada. E nós devemos orar a Deus, não é para poder reivindicar, determinar ou barganhar com Ele. Apesar que na igreja presbiteriana nossa, na nossa confissão de fé de Westminster, que é um dos símbolos da igreja, a igreja prega, e a nossa confissão fala que podemos fazer votos a Deus. Está aqui na Bíblia, e a nossa confissão, que é um símbolo da igreja, aceita. Sem mais delongas, vamos adentrar aqui. Nós falamos no capítulo 13, de uma besta que emergia do mar e a outra da terra. Gastamos dois dias para poder expor. A besta que emergia do mar representa um governo, na época o governo romano, representa um sistema econômico, político, que está presente aqui no planeta Terra. E falamos aqui que todo aquele que levanta contra os princípios de Deus, e vão contra o Evangelho, e vão contra o soberano, é um anticristo. É uma besta. O número 666, que é o número do homem, e é um número simbólico. Falamos que a besta que emerge da Terra, representa o quê? Um sistema religioso que engana, e que vem com cara de cordeiro, mas as suas obras por trás, lobo devorador. Falamos aqui no capítulo 13, vocês lembram que nós temos de ter cuidado, porque até mesmo os eleitos de Deus, e tanto agora como no final, na grande tribulação, serão enganados. E tem muitos sido enganados, confiando que aquele apóstolo, porque aquele pastor faz curas, e quando você vê por detrás das suas obras, o caráter, é gente comprometida com corrupção, com falcatruas, com promiscuidade. Falamos aqui que a besta que emerge da Terra, representa a religião, que tem os seus pregadores, e isso, que tem aqueles falsos apóstolos, e que desde os dias de João, João teve de confrontá-los, Paulo teve de confrontá-los, e nos dias de hoje está aí, você que está em sua casa, minha irmã, nos acompanhando, não se iluda, pastor, mas aquela igreja lá, aquele pastor é tremendo, uh, pastor demais, não vou julgá-lo, você conhece alguém pelas suas obras, muitos virão e enganarão, a religião está aí, a religiosidade, e muitos vão entrar, para poder tentar ludibriar, é isso a besta que emerge do mar, porque nós vamos ver aqui, no capítulo 14, a queda, caiu a Babilônia, que vai representar exatamente a Babilônia, aqui no capítulo 14, vamos ler agora, vai representar exatamente, os prazeres da carne, a concupiscência, um envolvimento, de tudo que há neste sistema, pecaminoso deste mundo, que a Bíblia diz aqui, 1 João 5, 17, 18, que este mundo jaz, no maligno, tem três, o dragão, ele tem aliados, primeiro então, é a besta que emerge, do mar, um governo então, seja ele qual for, qualquer regime, outra coisa gente, não existe, esquerda boa, direita boa, não existe, ideologia boa, onde está, o homem, a corrupção, quem defende a direita, vai ver que tem muitas falcatruas, no meio da direita, quem defende a esquerda, a mesma coisa, ah pastor, que é isso, abre os olhos meu irmão, abre os olhos minha irmã, só existe algo perfeito, que é Cristo, que é o evangelho, e não se surpreenda, e não confie no homem, ah vamos entrar no estudo né, o cordeiro, e os seus remidos, no monte Sião, olhei eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele, cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte, escrito o seu nome, e o nome de seu pai, eu tenho de ler, porque isso é bom ler, então é que eu evito, na igreja de ler, domingo à noite, para ganhar tempo, porque o tempo é, né, mas eu gostaria de ler com vocês, acompanhe por favor, isso é bom, ouvir uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi, era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoava um novo cântico, diante do trono, diante dos quatro seres viventes, e dos anciãos, e ninguém pode, aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil, que foram comprados da terra, são estes, os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles, os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos, dentre os homens, primícias, para Deus, e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, o tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações, do vinho da sua fúria, da sua prostituição, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos, anjos, na presença do Cordeiro, a fumaça do céu, a fumaça do seu tormento, sobe pelo cego dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, então ouviu a vó do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora, morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras, os acompanham, depois eu continuo, versículo 14, quando eu disse, que é bom ler, é porque eu queria, já ir comentando de versículo a versículo, sem ler, mas é bom ler, e depois voltar, lendo, comentando, mas eu quero orar antes, Pai, Cordeiro Imaculado de Deus, Espírito Santo, Trindade Perfeita, Tu, que revelastes, a mais de 40 coautores, para escrever o que está aqui, Espírito Santo, usa-me agora, que cada palavra que sai dos meus lábios, que cada frase, sejam palavras de fogo, palavras de fogo, na perspectiva, para causar, despertamento, trazer consolo, trazer esperança, e quem sabe, há alguém, que vai me assistir, que o Senhor elegeu, desde antes da fundação do mundo, e este é o momento, deste eleito, ovelha do Senhor Jesus, entrar no aprisco, Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, e que o meditado meu coração, sejam, recebidas, agradáveis, diante de Ti, Senhor, rocha minha, Redentor meu, Amém, povo de Deus, eu gostaria que você guardasse aí, um texto, que eu sempre tenho citado aqui, até nas orações, e é estratégico, eu ter feito isso, e estou fazendo isso, para que você, possa aprender, que é o que Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala, até baseado naquela visão, que João viu, que da boca de Jesus, saiu a espada, de dois gumes, como a espada, de dois gumes, porque a palavra de Deus, é eficaz, é viva, e mais poderosa, do que a espada, de dois gumes, que penetra, na alma, no espírito, dividindo, e também, a medula, as juntas, e ela é apta, para discernir, os pensamentos, e os propósitos, do coração, amém, olha o que diz então, amém, versículo 1, do capítulo 4, diz, depois destas coisas, e ela está penetrando aí, nesses dias, que estamos estudando, também o apocalipse, capítulo 14, versículo 1, vamos lá comentar, olhei, e eis o cordeiro, em pé, sobre o monte Sião, e com ele, cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte, escrito o seu nome, e o nome do seu pai, falamos, que, os cento e quarenta e quatro mil, não é, um número, certo, é simbólico, não é um número fechado, mas representa, a igreja do Senhor, de cada tribo, lá, dos filhos de Jacó, que chegaram, a terra prometida, de Manassés, de Azé, de Zebulon, de Judá, de Benjamin, de Levi, de Simeão, aquelas doze tribos, e aqui está falando, então, eu e você, a igreja do Senhor, que foi comprada, pelo sangue do Cordeiro, e aqui fala, tendo na fronte, escrito o seu nome, e o nome do seu pai, aqui não fala o Espírito Santo, mas sim do Espírito, desde o início, nós falamos aqui, e está relatada aqui, a presença do Espírito Santo, dissemos, sobre a marca da besta, que não é um chip, mas é, aqui na testa, primeiro, nós já fomos, selados e marcados, é a ideia, que aqui na consciência, na minha mente, eu possa trazer aquilo, que é santo, puro, agradável, de boa fama, que tenha reverência, reverência, que tenha temor a Deus, e que me faz andar na luz da presença de Deus, são estes que foram marcados na testa, na fronte, os que foram justificados e selados, pelo Espírito Santo de Deus, como Efésios capítulo 1, escreve aí, versículos de 12 em diante, quando fala, que nós fomos selados, selados com o selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus, você é selado, versículo agora 2, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, primeira voz, dentro dessa, desse sete aqui, que nós iremos, dessa sessão aqui, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi, era como de as arpistas, quando tangem a sua harpa, entoava um novo cântico, dizendo, ou diante do trono, diante dos quatro seres viventes, e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra, veja que eu e você, fomos selados, e somos do Senhor, não pelos nossos méritos, não foi a igreja presbiteriana, não foi porque você, foi batizado, mergulhado das águas, você que é de outra, denominação, que está me assistindo, ou você que é presbiteriano, que foi batizado por aspessão, não foi porque é algo, bom em você, pelo contrário, todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que não é justo, nem sequer um, porque todos se extraviaram, pecaram, nós estávamos escravizados, pelo sistema pecaminoso deste mundo, aqueles irmãos do passado, aqui também, em Apocalipse, no início da igreja, nós estávamos, vivendo, numa escravidão, dominados, por esse mundo, por esse sistema de prazeres, pelo diabo, que nos oprimia, pela carne nossa, que é outro inimigo nosso, que nos faz, encurvar, éramos por natureza, filhos da ira, mas veja, que aqui tem, uma voz, de um cântico, e ninguém pode aprender o cântico, é o cântico da salvação, meus irmãos, que ninguém pode conhecer, senão aqueles, que já receberam, o selo, a marca, de Deus, você pode dar glórias, você pode dar glórias, na tua casa, isso é para te levar, como filho de Deus, não para te trazer orgulho, mas para te trazer simplicidade, e dar glórias a Deus, porque há um cântico, que só aqueles, que foram selados, vão aprender a cantar, que diz, e ninguém pode aprender o cântico, senão 144 mil, que foram comprados da terra, é simbólico, isso é o cântico da salvação, a confirmação, que você tem, dentro de si, pelo Espírito Santo, que você, é filho, é coerdeiro, e nós, fomos comprados, no mercado, aqui dessa terra, deste mundo, olha aqui, eu acho lindo, eu marquei aqui, 144 mil, que foram comprados, da terra, não foi de Marte, não foi de Plutão, não foi de Vênus, mas foi exatamente, comprados da terra, o lugar que Deus, decidiu, o Deus que criou, o cosmos, que poderia ter colocado, a humanidade, em outro lugar, mas ele decidiu, colocar no planeta, água, no planeta terra, para que fôssemos, adoradores dele, fomos feitos, para a glória dele, os homens, o homem pecou, e aí, vivíamos, mortos, em nossos delitos, em pecados, e ele nos comprou, isso que me emociona, principalmente, principalmente eu, que vivi em Salinas, cego, dominado pela superstição, pela idolatria, fumando, bebendo, e pela sua graça, eu fui salvo, e você também, não tem como, não dá glórias, olha o que diz agora, 4, são estes, os que não se macularam, com mulheres, porque são castos, são eles, os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, são os, são os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus, e para o cordeiro, aqui fala, são estes, os que não se macularam, com mulheres, aquilo está sendo, contra casamento, na bíblia, fala-se de castos, e eunucos, para simbolizar, pessoas, que não tem, relacionamento sexual, que não casam, são pessoas, e você sabe, de muitas pessoas, aí da sua família, que são castas, são eunucas, quando fala aqui, não é que Deus, é contra o casamento, pelo contrário, casamento, é uma benção de Deus, olha, eu estou casado, há 30 anos, com Gisel, da paixão da minha vida, cada dia, eu apaixono com ela, nossa, é benção casar, quando você casa, cara, você se sente mais homem, mais gente, mais ser humano, você mulher, se sente mais mulher, casamento não presta, não vem colocar a sua frustração, porque você é difícil, porque você separou, porque você, teve seus problemas não, tem jeito que é assim, quer pegar suas encrencas, e quer colocar sobre os outros, não fica ouvindo a sua mãe, sua avó, sua tia, que você separou não, olha, aprenda que na Bíblia, ouça a palavra, casamento é benção de Deus, se há alguma coisa errada no teu casamento, é problema seu, do seu marido, resolve isso aí, mas casamento é benção, voltando aqui no texto, eu gosto de falar sobre casamento, sobre família, mas veja que, está falando aqui, são esses que não se macularam com mulheres, por isso que é tudo simbólico aqui, está falando gente, que Jesus tem uma noiva, a Bíblia fala que ele é o noivo, e ele quer levar, quer que a noiva continue virgem, pura, é esta a ideia da frase aqui, não é que Deus é contra casamento, não é que Deus está falando aqui, a minha serem cordas, só vão serem salvas, essas pessoas que não casaram, não é isso não, aqui está fazendo, uma comparação simbólica, para mostrar, que eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo, e ele a cabeça, que eu e você, que já fomos purificados, pelo sangue do Cordeiro, devemos andar em novidade de vida, é o que Paulo fala, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele, edificados, ratificados, pensando, Colossenses fala, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, não é pecado você ter um carro bonito, bom, eu queria ter tanto um SW4, eu gosto de viajar e tudo, quem sabe né, há algum pecado nisso, tem condições meu irmão, você pode comprar até um avião, mas as coisas, são coisas, aqui, você pode ter uma casa bonita, um sítio, pode meu irmão, mas nunca esqueça, que aqui nós somos peregrinos, nossa pátria está onde? Lá, olha o que diz aqui, e não se achou mentira na sua boca, 5, não tem mácula, aqui está falando, que o crente, que os selados, não andam na mentira, nas falcatruas, nas enrolas, o crente de verdade, olha para cá, porque eu fiz um artigo, já tem dias já, mês passado, foi no início de setembro, e eu falei sobre o estupro, o abuso, no casamento, homens, que abusam, que estupram as suas esposas, gente da igreja, até líderes, e tem até pastor, que fala que, você como esposa, deve fazer, tudo o que seu marido quer, na intimidade, para agradá-lo, para que ele não encontre, uma mulher lá fora, uma empoderada lá fora, isso, é palavra, das trevas, a Bíblia ensina, que o marido, deve cuidar da sua esposa, protegê-la, como parte frágil, e tudo aquilo, que o marido faz, que a mulher não aceita, isso é abuso, o homem só quer, buscar prazer para si, então, quem é selado, quem é regenerado, olha pra cá, irmãozão, se você é regenerado, você muda dentro de casa, com sua esposa, você respeita sua esposa, você passa a ser um homem diferente, você, que é selada, passa a viver uma vida, não na mentira, quantos crentes, vivendo na igreja, mentirosos, mal pagadores, enrolados, tem crente aí, que diz que é crente da igreja, é o joio, misturado com o trigo, não paga ninguém, só vive, permita-me dizer aqui, na gandaia, das enrolas, da concupiscência, não paga uma escola, não paga o armazém, não paga o cabeleireiro, não paga, você conhece gente assim? Ah, você não conhece não, só eu conheço, tá bom, viu? Aqui está falando dos selados, são os filhos de Deus que vivem, e aqui diz que eles aprenderam um cântico, é o cântico da salvação, é o cântico que você reconhece, que você foi salvo pela graça, vamos seguir em frente, 6, vi outro anjo voando, o segundo anjo, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar os que se assentam, sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua, e povo, por isso você tem que entender apocalipse, e entender símbolos, anjo, não foi lhe dado o poder, de pregar o evangelho, e nem também eles almejaram pregar o evangelho, o apóstolo Pedro fala, que eles queriam conhecer, os segredos, os mistérios que Deus deu à igreja, aqui é uma representação deste anjo, para mostrar a celebração do evangelho que foi pregado, e agora vem o juízo, para que todos ouçam e vejam, e reverencie, e dê glórias a Deus, e aqui diz o 7, versículo 7 do capítulo 14, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e as fontes das águas, próximo anjo agora, a segunda voz, que na verdade é o terceiro anjo, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber, a todas as nações do vinho da fúria, da sua prostituição, até aqui, antes desses versículos, a Babilônia não apareceu, e ela vai aparecer mais à frente, nós estudamos o livro de Gênesis, e nós falamos de Nihode, aquele bisneto de Noé, que revoltou contra Deus, e com a empáfia do seu Espírito, fez uma torre, para dizer, vamos subir lá em cima, e conversar com ele, porque se vier de Lúvio de novo, nós não vamos morrer não, e a Babilônia, é a mãe de todas as religiões, e a mãe, de todo tipo, de prostituição, de idolatria, de todo tipo de, prazer, desenfreado da libido, da depravação, da imoralidade, mais à frente, nós vamos falar mais, porque aqui fala, caiu a grande Babilônia, falei com vocês no início aqui, sobre, a besta que emerge do mar, que representa um governo, o governo de Roma, e ela vai aparecer, porque a besta está solta, desde aquela época, todas as vezes que sobe, um déspota, Hitler foi uma besta, foi uma bestona, e você também pode ser um bestinha, dentro da perspectiva, principalmente, quando nós falamos do anticristo, quando você começa a rebelar contra Deus, anticristo, é tudo aquilo que vem contra os princípios de Deus, falamos da segunda besta, que representa a religião, e aqui fala da grande Babilônia, que está falando exatamente, de tudo o que está neste mundo, que desvia os homens encantando-os, desviando-os de Deus, do temor a Deus, representa que é a Babilônia, ei, irmão, ei, olha para cá, este mundo, tem muita coisa para te oferecer, jovem, tem ou não tem? tem não, pastor, tem, para o jovem, para você também, homem, sites pornográficos, se você quiser ser enfiado à sua esposa, não deita no motel com a mulher, mas trai, dentro de casa, assistindo filmes pornográficos, sites pornográficos, e não é só homem não, tem mulher também, você tem notado que, quando você vê alguns Facebooks aí, que as mulheres estão ficando piradas, mulheres crentes dançando funk, mostrando que não deve, crentes religiosas, homens pirados, este mundo está caminhando cada vez mais para o caos, e aqui está falando do terceiro, a primeira besta, a segunda besta, o terceiro aliado, aliados do dragão, do diabo, o acusador nosso, que foi nosso acusador, acusador da igreja, o adversário, o satanás, aqui, irmãos, ele tem a Babilônia, eu quero falar uma coisa aqui gente, escute, irmã, este mundo, tem muita coisa linda, para te encantar, e olha, não brinque com o pecado, coração do homem, é enganoso, e desesperadamente corrupto, não brinque, o pecado, ele cega, diz que tem uma planta, no Amazonas, muito linda, e ela se abre, ela se transforma, como se fosse toda uma flor, quando beija a flor, quando uma ave vai ali, para poder tentar tirar o seu neta, ela fecha, e prende, e ela é carnívora, o diabo é assim, o mundo é assim, a Babilônia, é aí, está aí com seus prazeres, com seus encantos, nós estudamos Gênesis, Eva, quando viu aquela árvore, que era boa, era agradável, agradável aos olhos, trouxe saliva, a sua boca, ficou salivando, ela olhou, e encantou, o mundo é assim, o pecado é assim, te oferece prazer, mas depois te prende, como aquela planta, lá no Amazonas, te sufoca, te escraviza, são tempos, e é por isso que é, maravilhoso, estudar o Apocalipse, e não somente o Apocalipse, mas a Bíblia, porque é ela, que vai nos limpando, nos aperfeiçoando, nos tornando fortes, aqui fala, que ela então cai, ela que tem dado a beber, a todas as nações, do vinho, da fúria, da sua prostituição, o que que 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, fala, escreve aí, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o que há no mundo, só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e o que? A soberba da vida, a vanglória, a vaidade, e esta ideia, não ameis o mundo, significa, não ameis, este sistema, babilônico, este sistema, pecaminoso, porque neste sistema, pecaminoso, só o que? Prazer da carne, sedução, as músicas, as músicas, que estão seduzindo, vão entrando na cabeça, olha para você ver, o funk, até algum tempo, o pessoal estava falando, falando, hoje, até dentro da igreja, estão cantando, eu nem falaria, do ritmo, o problema, é que ele já começou, induzindo, com a sensualidade, é esse caminho, que nós estamos indo, esse é o inimigo, terceiro, do dragão, nove, a terceira voz, que é a quarta, na verdade, que é o quarto anjo, seguiu-se, a estes, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém, adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca, na fronte, ou sobre a mão, também, esse beberá, do vil, da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice, da ira de Deus, e será, atormentado, com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença, do cordeiro, aqui fala, da marca, na fronte, ou sobre a mão, que não tem nada a ver, com chip, o povo está com medo de chip, aqui está falando, meu irmão, marca, está aqui, é aquilo que você coloca, na cabeça, as pessoas, estão aí, como que pode, meu Deus, uma mulher daquela, viver daquele jeito, como que pode, aquele rapaz, é o pecado, irmão, é a marca da besta, a marca da besta, é isso, eu falei com vocês, todas as vezes, que você, aceita, algo, um comportamento, uma caminhada, andar numa trilha, que vai contra os princípios, de Deus, você está aceitando, a marca da besta, o que que um crente vai fazer, numa balada à noite, o que que o crente vai fazer, em Porto Seguro, ou em qualquer outro lugar, para pular carnaval, é para aceitar a marca da besta, lá não é o lugar, dos selados, pelo selo do Espírito, por isso eu lhes digo, meu irmão, não confundamos, na nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, a igreja, que está em todas, crentes, em todas as igrejas, tem muita gente, que batizou, está na igreja, estão lá com medo de Deus, estão lá, para poder, é, sentir beneficiados, como antigamente, quando Jesus, estava andando, aqui neste mundo, as multidões, iam atrás dele, muitos, entra a multidão, apenas para ter, as suas bênçãos, mas não queria compromisso, com o Messias, assim tem gente hoje, até que faz parte, louvor de igreja, está lá, e eu não vou ficar aqui com neura, desde já, viu, eu não sou araponga, não quero nem um detetive, a Bíblia fala, que o ímpio, não permanecerá, na tenda dos justos, eu sempre falo, com o Lucas do louvor, sempre falava, com o Luciano, sempre falava, com quem estava no louvor, vamos orar, e clamar a Deus, e no tempo certo, Deus vai, nesse lugar não, mas tem pessoas, que você não vai conseguir, porque o joio, e o trigo, eles são, parecidos, e cabe a Deus, e não a mim, a você ficar julgando ninguém, não é, porque de repente, aquele que tem aparência, de piedade, é uma desgraça, olha o que aconteceu, com essa mulher aí, a flor de lis, pentecostal, não que eu sou contas, pentecostal, é misericórdia, mas, a mulher, programou, arquitetou um plano diabólico, das trevas, uma mulher, que aparentemente, parecia, e tinha forma de piedade, mas negou, e é aquilo, que a Bíblia fala, por isso, que eles colocaram, este, essa investigação, Lucas 12, que Lucas 12 fala, que não há nada encoberto, que não vai um dia, ser revelado, cuidado meu irmão, você pode enganar, o pastor Eugênio, enganar os presbíteos, enganar seu pai, sua mãe, enganar sua esposa, nas madrugadas, entrando na internet, nestes sites pornográficos, você também mulher, você também menina, mas um dia, a casa cai, a Bíblia fala, em Gálatas, tudo que o homem planta, o homem o que? colhe, e é isso, olha essa mulher, Flordelis, que ele arquitetou, ela adota um menino, 51, 52 filhos, e adota um dos meninos, esse menino agora, mais velho, mais novo do que ela, 15 anos, ela casa com ele, e ele toma conta das finanças, porque ela se tornou cantora, pastora, deputada, e ela disse, não tem como, separar dele, porque escandaliza o evangelho, o nome de Deus, e está escrito, a polícia, a investigação, descobriu, resolveram matar, de uma maneira, que escandalizou o evangelho, no Brasil, você imaginava, que ela era aí? você não me conhece, meu irmão, eu não te conheço, mas Deus conhece, gente, eu tenho que parar aqui, e no capítulo 15, antes eu vou terminar o restante, ver se eu consigo aqui, aqui fala o seguinte, continuar em frente, também, também esse beberá do Vila, sua cólera, 11, a fumaça do seu tormento, sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, e da sua imagem, e quem quer que receba, a marca do seu nome, aqui está, a perseverança dos santos, os que guardam, os mandamentos de Deus, e a fé, em Jesus Cristo, aqui está falando do juízo, aqui está falando daqueles, que adoram a besta, aqui fala que eles irão, para o fogo eterno, para o tormento eterno, um lago de fogo, enxofre, e ali, todos os anjos, os santos, irão ver, o julgamento, e o fim desses, que aceitam a marca da besta, quero falar outra coisa, se não adianta você, obrigar, um porco, não adianta você, obrigar um porco, ser cão, obrigar um cão, ser gato, obrigar um gato, comer, o que um porco come, não adianta você forçar uma águia, ser galinha, o que ele quer dizer com isso, quando Deus fez cada ser humano, quando Deus fez cada animal, ave, Deus os fez, e cada um tem sua natureza, antes de eu e você convertermos, nós vivíamos desobedientes a Deus, e por natureza, nós éramos filhos da ira, prostituir, adulterar, cantar mulher do outro, continuamente, viver uma vida desregrada, era a nossa natureza, mas quando você converteu, você recebeu, agora, uma nova natureza, você é uma nova natureza, é uma nova criatura, você foi recriado na perspectiva, é uma simbologia que eu estou usando aqui, onde você nasceu de novo, você não tem mais prazer em viver no pecado, não precisa o pastor ficar atrás, querendo disciplinar as pessoas, não, é orar e deixar agir, claro, tem que pregar, não pode obrigar quem não é ser, ainda que imite, aqui nós estudamos que a besta, o falso profeta, a religião, tem cara de cordeiro, mas é loubo, não tem como a gente querer, imitar, natureza é natureza, gente, o que que eu quero dizer, eu falo pela terceira vez, se você não é, o tempo certo, você não aguenta ficar, toda pessoa que critica, ah não, está sendo muito radical, essa pregação é muito radical, não é assim também, quem é selado, não negocia pecado, porque faz parte da natureza, isso é o Espírito Santo de Deus, e quando diz aqui, que eles, sim, diz o Espírito, para que descansem, das suas fadigas, pois as suas obras, os acompanham, os acompanham, na verdade, aqueles, e também nós, estamos inseridos aqui, que dedicaram, que pregaram, que viveram o evangelho do Senhor Jesus, e é bom lembrarmos, que predestinação, eleição, a Bíblia fala, que em Efésios, que eu e você, fomos eleitos, fomos chamados, em Cristo, para vivermos, nas boas obras, que ele, preparou, desde antemão, para que andássemos, nelas, viver uma vida, que perseverante, na palavra, não aceitou, a marca da besta, eu repito, e isso, foi graça, nós não somos salvos, pelas obras, mas é como Tiago diz, tu tens fé, tu falas que é de Jesus, tu falas que és de Deus, então, cadê as tuas obras, porque pelas minhas obras, eu vou justificar para você, a minha fé, e é bom lembrar, que existe, obras, e frutos, o que que são as obras, é a dedicação sua, é você estar pregando, é você estar, testemunhando o nome de Jesus, é você estar, vivendo separado do pecado, é você ser uma pessoa generosa, é você contribuir com a igreja, é você ser fiel ao Senhor, mas fruto, vem de caráter, mudança, vem de vida nova, de mudança de vida, e aqui está falando, exatamente, de recompensa, é o galardão nosso, seu, e mesmo assim, tudo é graça, olhei, e eis, uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, uma semelhante, a filho de homem, Jesus, tendo na cabeça, uma coroa de ouro, e na mão, uma foice, afiada, você já pegou na foice, já usou, difícil, aqui está falando, de juízo, olha o que diz, 15, outro anjo, saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava, sentado sobre a nuvem, nuvem, toma tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara, da terra, já amadureceu, Jesus fala, sobre os campos, que já estão, brancos, falei aqui, que, o anticristo, o diabo, ainda tem sido barrado, por causa dos eleitos, por causa que falta pregação, até que todos, converta, aqui já está acontecendo, o juízo final, e aqui, aqui na verdade, um contraste, porque, há um contraste aqui, entre, ceifa, olha o que diz o versículo 16, e aquele que estava, sentado sobre a nuvem, passou a sua foice, sobre a terra, e a terra, foi ceifada, falei o tempo todo, com vocês aqui, que o trigo, está misturado, com o joio, Jesus, agora aqui, está, fazendo a ceifa, está, separando, o joio, do trigo, há um contraste, aqui, sobre isso, por quê? há um momento, em que, os campos, já estão brancos, prontos, preparados, mas, é o momento, do Senhor, falar assim, olha, separar, os cabritos, das ovelhas, o joio, do trigo, é ele, então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também, uma foice afiada, saiu ainda do altar, outro anjo, aquele que tem autoridade, sobre o fogo, e falou em grande voz, ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice, e ajunta os cachos de videira, da videira da terra, porquanto as suas uvas, estão, amadurecidas, então, o anjo, passou a sua foice, na terra, e, vindimou, a videira da terra, e lançou-a, no grande, lagar, da cólera, de Deus, aqui é o tipo da ceifa, o senhor, ou melhor, João, Batista, declarou o seguinte, eu, sou a voz, que clama do deserto, aquele que virá, não sou digno, de desatar, os seus, seus alparcas, ele, e vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, aqui ele vai separar, vai separar a palha, separar o trigo, separar o joio, e eu estou vendo muitos crentes, falando assim, olha, Jesus te batiza, vem me batizar com o Espírito Santo, e com fogo, fogo, é juízo, juízo aqui, fogo, é destruição, Jesus veio para batizar, com o Espírito Santo, sim, quando você converte, o Espírito Santo, passa a habitar em você, os pentecostais, pregam, uma segunda bênção, e se gloriam, porque recebeu a segunda bênção, e diz que a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo, tem de ter evidência, de falar em línguas, heresia total, porque, e quando fala, batizar com o Espírito Santo, com fogo, está falando, fogo, é queimar a palha, é queimar aquele que não presta, é julgar, e condenar, os ímpios, com fogo, aqui o anjo, foi dada a ele então, autoridade, sobre o fogo, e aqui Jesus, está então, derramando, o seu juízo, separando, no celeiro trigo, separando, aqueles que são dele, que o Pai lhe deu, as ovelhas, que fazem parte, do aprisco eterno, aqui fala de uvas, dentro de um contexto diferente, aqui, o lagar, é onde pisa, as uvas, para fazer o mosto, para fazer, o vinho, só que aqui fala, que o lagar, foi pisado, o último versículo, e o lagar, foi pisado, fora da cidade, e correu, não foi, do fruto, da uva, o caldo, o líquido, mas aqui, está falando de sangue, está falando, de pessoas, que serão, pisadas, pelo juízo, de Deus, do Senhor, e o lagar, foi pisado, fora da cidade, e correu, o sangue do lagar, até aos freios, dos cavalos, numa extensão, de mil e seiscentos, estádios, é um número, tudo simbólico, aqui, no Apocalipse, na Bíblia, e principalmente aqui, é um número simbólico, é isso, que fala aqui, da ceifa, os campos, estão, embranquiçados, então, clamai ao Senhor da Ceara, para que mande mais, para pregar, e aqui, está falando em outro contexto, que é, o juízo, quando o Senhor Jesus, virá, para separar, o trigo, do joio, e queimar, a palha, e lançar, aqueles, que tem a marca, da besta, e que não aceitaram, o Evangelho, e blasfemaram, contra Deus, aqueles, que perseguiram, a igreja, serão lançados, do fogo eterno, e lembrando, que, nós, como reformados, dentro da Bíblia, nós não cremos, em extinção, porque os adventistas, as testemunhas de Jeová, e outras, seitas, falam, que os ímpios, serão, extinguidos, extintos, isso é antibíblico, todos, estarão, perante o Senhor, e serão, lançados, no sofrimento, eterno, tal como está aqui, meu Deus, pastor, pois é, é Bíblia, é palavra de Deus, e eu creio na palavra, que Deus te abençoe, voltaremos, na próxima aula, ore por mim, continue clamando, todas as madrugadas, estou orando, por vocês, para que Deus, me dê sabedoria, e graça, saúde, para estar aqui, todas as segundas, terças, sextas, e sábados, até mais, povo de Deus, e... e... Legenda Adriana Zanotto